Olá, meu povo de luz! Tudo bem com vocês? Quanto tempo, hein? Eu espero que esteja tudo bem. Comigo tá tudo bem, olha gente, eu tô aparecendo só lá no reflexo do balcão, porque o assunto hoje é organização, tá? Na última vez que eu mostrei esse baleiro aí, ó, que é novo, né? Assim, novo porque é novo pra mim, né? Já contei a história dele aqui pra vocês. Muita gente comentou assim, Adriana, como que ser organizada e tal. Gente, eu prezo muito pela organização, tá? Eu acredito assim, que a pessoa... Deixa eu virar aqui pra mim. Eu acredito assim, que a pessoa que chega num lugar e encontra as coisas assim... O máximo que você conseguir organizar, fica mais legal, fica com uma cara melhor, a pessoa consegue se achar melhor, você consegue se achar melhor, não fica aquele turbilhão de informação em cima da pessoa ao ponto dela não entender nem o que ela quer, porque ela fica agoniada de procurar o que ela quer com medo de derrubar as outras coisas, sabe? Assim, é o que eu penso, tá gente? Por isso que eu procuro assim, dentro das minhas possibilidades, organizar o máximo que eu puder. Eu prezo pela organização, eu gosto de organização e limpeza, tá? Sempre fui assim, tanto com a minha casa, quanto aqui com a loja e lojas que eu trabalhei também. Eu sempre procurava organizar até o lugar da bagunça, que eu queria que ficasse organizado pra quando eu fosse procurar alguma coisa lá no lugar da bagunça, que nas lojas geralmente tem lá um estoquezinho da bagunça, eu queria achar, tá? Inclusive, embaixo da minha escada é o lugarzinho da bagunça, sabe? Que é estoque de salgadinho, é estoque da bomboniere aqui. Então, eu procuro organizar o máximo que eu posso. Eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Pra vocês verem mais ou menos a minha organização. Então, vamos lá comigo? Desde já, antes de tudo, antes de você terminar e assistir esse vídeo, eu vou pedir pra você que não é inscrito, que se inscreva aqui no canal, que dê muito joia, que curta bastante, comentem, eu gosto muito do comentário de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Ó, vindo aqui, gente, a minha bomboniere, né? Como vocês sabem, ó. Eu, ó, outra coisa. Eu guardo assim, ó, chiclete, essas coisas. Me incomoda muito quando... É uma coisa minha, tá, gente? Não que seja errado. Mas me incomoda muito o fato deles estarem expostos, assim, vamos se por, por exemplo, num armário desse, onde a pessoa tem acesso de colocar a mão e pegar, tá? Porque a pessoa pode pegar um chiclete, alguma coisa. Continuando. Me incomoda muito o fato de bala, chiclete, enfim, essas coisas pequenas. A gente tem uma serra mármore ligada sempre, né? Nos meus vídeos. Então, me incomoda muito, assim, o fato das pessoas terem acesso, pegar, pode colocar na boca, comer, eu não ver uma criança pegar e você já vê na boca, você fica em dúvida se a criança comprou em outro lugar ou tá comendo ali as tuas coisas, né? Então, por isso que eu gosto de manter assim, sabe? Onde eu coloco a mão pra pegar, mas é coisa minha, tá? Se você não tem espaço, não tem problema algum. Então, aqui, como vocês sabem, fica todo o meu estoque de bala, chiclete, chocolates, ó. Aqui eu tenho as caixas de bombom, tá faltando uns bis, tá? Que eu vendo muito. E ontem eu fui fazer compra, o preço não tava bom, aí eu vou comprar em outro lugar essa semana, tá? Então, aqui fica os chocolates que eu vendo, as caixas. Aqui fica aquele chicletinho, os Danny Ball, né? Aqui fica aquelas lucitas, essas duas aqui são as mais baratinhas e aquela ali é de coraçãozinha, ela é mais carinha. Lá atrás, você tá vendo aquelas caixinhas de chiclete lá, é do meu estoque, tá? Aqui em cima fica as minhas balas fines, ó. Eu tenho vários sabores de balas fines, tá? Daqui pra cá são todas aquelas que tem aquele açúcarzinho que deixa ela ácida. E esses dois sabores aqui são 100, porque a gente prefere 100, tá? Tem chocolates, o barulho de novo, os chicletes, blong, tudo aqui, ó. Aqui tá faltando sabores, tá? Que eu tô investindo em mais sabores. Antes eu só vendia energético, azul e preto. Agora eu coloquei melancia, coloquei morango e coloquei hortelã e vou colocar mais alguns sabores aqui atrás. Porque aqui o cliente chega pra comprar e fica aqui. Aí entra aquela parte também de compra por impulso. A pessoa vem pagar alguma coisa e vê aqui, ó. O balcão todo colorido, vê o baleiro todo colorido e aí gera a compra por impulso, né? Vai sobrar um troquinho, me dê de bala, me dê de doce, enfim. Isso se chama compra por impulso, tá? Aqui eu fico com esses potinhos aqui, ó, tá? Que tem suspiro, paçoquinha, mentos, balamentos. Esse canudinho de doce de leite, que é campeão de vendas, tá? Esses docinhos antigos são super vendáveis. Aqui tem o pirulito de chupetinha, que também vende muito. A primeira compra eu fiz ele assim no pote, paguei um pouquinho mais caro pra vir o potinho. A segunda compra tá ali atrás guardada, ele já veio sem o pote, veio só o refil. E eu paguei mais barato, alguns centavos, mas já é mais barato. Aqui tem os meus doces em barrinha, ó, tem esse pé de moça. Ele é de leite condensado com amendoim, gente, é uma delícia, é uma delícia. Ele é campeão de venda, ó. Amendoim, leite condensado, açúcar, margarina e glucosa de milho. É uma delícia esse doce. Eu compro sempre de dois a três embalagens desse, enquanto que eu compro uma, no máximo duas de cada aqui, tá? O que mais vende é esse aqui, tanto adulto quanto criança. Gente do céu, que barulho. Entra. Aqui tem esse docinho gibi que as crianças pedem muito. É um doce de amendoim também, só que é amendoim trituradinho. Esse aqui é amendoim inteiro, esse é amendoim trituradinho com doce de leite. Aqui é doce de abóbora com doce de batata. E aqui é geleia de banana, tá? É um doce enorme por um real, então por isso que ele vende muito. Aí fica em cima do baleiro, ó. Gente, isso aqui não tampa a visão, tá? É porque tá no celular, então, ó. Aqui lá em cima o pessoal consegue ver as bebidas, água eu deixo ali, água natural, porque tem muita gente que quer comprar água natural. Gente, esse barulho tá acabando com o meu vídeo. Espero que vocês estejam ouvindo o que eu tô falando. Porque eu tô tentando filmar faz hora. Aí vamos... Aí aqui, né, gente? Agora a organização. Aí aqui em cima da geladeira, ó. Aquilo ali, que eu fiz na minha geladeira ali, aquelas informações todas, não é o mais recomendável, tá? Mas eu não tenho espaço, então eu coloco tudo ali pra pessoa chegar aqui no balcão pra ser atendida e olhar ali e ver os preços. Isso aí, na verdade, na verdade, às vezes confunde a pessoa. Ó, minha bagunça lá atrás. Se a pessoa ficar muito aqui, ela vê a baguncinha lá, tá? Mas tudo bem, isso passa, né? Tem coisas que não tem como evitar. É, ali em cima as bebidas que eu vendo de dose, ó. E lá em cima, minha placa, nem falível. De novo, vendo piada. Bem casletas, bem garrafais, tá? Aqui já é atrás do balcão, onde a pessoa não tem acesso, ó, tá? Tem estoquezinho ali de... Gente, não tá focando. Quando não é barulho, é o foco. Aí ali atrás tem uns estoquezinho. Aí aqui, gente, ó, do meu lado, a pessoa consegue ver ali pelo canto também. Tem tudo, ó. Presto barba, é... isqueiros, lâmina de barbear. Tem uns bocalzinhos ali. Aqui seria o meu escritório, né? Minha mesinha de escritório, onde tem meus potinhos de moeda, né? De troco, que eu deixo. Papel toalha, caso alguém queira. Tem ali um potinho do meu filho, meu caderno de contabilidade, e a caixinha ali com cascão, né? É... Era pra ser um escritóriozinho? Era, mas é... Ficou a bagunça mesmo, ó. Aqui é meu balcão, tá? Que eu fico aqui. Eu não fico aqui atrás, porque senão eu fico escondida. Eu fico aqui do lado. Aqui é o caixa, ó. Nem abri ainda. Ó. Aqui é o caixa, aqui as moedas. Eu separo moeda de R$1,00, moeda de R$50,00, moeda de R$25,00, e aqui de R$5,00, e aqui de R$10,00, e aqui as R$9,00, tá? Acabei de abrir, não tem nem dois minutos. Aí, ó, como fica atrás do balcão. Atrás do baleiro é assim, onde eu coloco a mão pra pegar as balinhas e tal. Ignorem. Aqui os doces. Aqui tem nota que eu tava calculando o preço. Aqui, ó, fica as minhas sacolas, minha etiquetadora. Falando na etiquetadora, o Luiz Fernando já conseguiu quebrá-la, tá? Ele subiu lá no topo da escada com a etiquetadora. Eu não vi, ele jogou no chão. Mas ela ainda funciona, tá? Aqui são borrachas de panela de pressão. Aqui tem cola, um pouquinho de cola. Aqui em cima eu deixo algumas bebidinhas expostas, ó. Vinho, cachaça, coca, refrigerantezinhos pequenos. E esse chocomil aqui. Aqui fica meus temperos. Tá? Aqui fica os temperos. Tem vários temperos. Tem louro, tem cominho, tem tempero baiano, tem tudo. Ali tem mais colorau, que é o que mais vende. Aqui tem mais coisas assim, que é de chá, tipo canela, camomila, cravo, picarbonato, essas coisas assim, que não são temperos mesmo, tá? E aqui, continuando, aqui vem o freezer, tá? O freezer com sorvete, com algumas outras coisas. E aqui fica a de salgadinho, que eu também prezo pela organização. Não tá muito organizada aqui embaixo, porque como eu disse pra vocês, eu tô arrumando, que eu acabei de abrir. Então lá fica a pipoca, aqui fica salgadinhos, aqui fica batata frita, entorcida, e aqui em cima fica mais salgadinhos. E lá em cima, como não tem espaço pra colocar aquelas coisas, fica lâmpada, lenço umedecido, mamadeira, chupetas e bicos de mamadeira, tá? Gente, eu vou parar esse vídeo aqui, nessa prateleira, tá? Porque senão vai ficar muito longo. E vou continuar pra vocês, vou fazer outro vídeo do resto da organização, tá? Então vocês aguardem aí, que vai ter um vídeo parte 2. Ó, gente, a visão geral é essa, tá? Eu sei que não fica 100% organizado, mas eu procuro organizar o máximo possível, porque organização eu acho que é um atrativo também, né? Da pessoa chegar e olhar e ver logo o que quer, e não ficar na indecisão. Então, gente, é isso que eu queria falar pra vocês hoje. Beijos de luz, curtam muito, comentem, compartilhem, e até o próximo vídeo, que eu vou estar fazendo o próximo tour na prateleira de biscoitos, sucos e macarrão instantâneo, tá? É assim, na mercearia, e aí vai ter um terceiro tour, que vai ser só pelos produtos de limpeza, pra não ficar muito longo. Beijo de luz, e até o próximo vídeo.